Oi gente, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo ao Agro Record deste domingo, hoje dia 5 de março, nosso primeiro programa de março. Olha só o que a gente preparou pra você. A venda de máquinas agrícolas bate recorde em 2022. O faturamento da indústria foi de 92 bilhões de reais. Os impactos, a confirmação de um caso do mal da vaca louca no Brasil. O pecuarista tem motivo pra se preocupar? E como se dá a transmissão da doença? Vamos falar também dos defensivos caseiros, que são boa alternativa para o controle de pragas e doenças nas plantas e não agridem o meio ambiente. E a receita de hoje, gente, é aquela tradicional do campo, viu? Frango com angu. O prato é acompanhado por modão, aquele modão raiz. É o Marciano Mendes. Muito prazer em rever, você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheio de ferida. Eu ainda falo de flores e reclamo o seu nome. O milho ultrapassou a soja, o produto que mais foi exportado do agro goiano no mês de janeiro. A exportação do grão no período foi de aproximadamente 515 mil toneladas, chegando ao valor de 145 milhões e 800 mil dólares. A commodity superou os números da soja, que nesses últimos anos esteve em primeiro lugar no ranking de exportações goianas. Comparado aos números de janeiro de 2002 e 2003, enquanto o milho registrou crescimento de 170,3% em volume de exportação e de 219% em relação ao valor, a soja apresentou uma queda de 58,2% no caso da quantidade exportada e de 52,7% em relação ao valor exportado. O milho aí sendo protagonista, então, né, gente, nessas exportações aqui do Estado. E a venda de máquinas agrícolas vem batendo recordes seguidos. Isso também é um reflexo pós-pandemia. A indústria do setor fechou 2022 com faturamento de 92 bilhões de reais. Goiás vive um ótimo momento na área. Rio Verde é um dos polos. Essa é uma plantadeira. O Johannes vendeu 31 zerinhas em 2022. Cada bicho desses custa, em média, 2 milhões e meio de reais. E olha que em 2021 a coisa estava boa também. Ele entregou 17. Por isso, na reunião de trabalho tem uma certa euforia. É que o crescimento na empresa, em dois anos, vai ficar próximo a 130%. Estamos bastante otimistas. Graças a Deus, a produtividade desse ano, o pessoal está falando muito bem, né? Os produtores rurais vão produzir bem. E baseado nesse número que a gente está prospectando, nós estamos também contratando, aumentando a equipe, estruturando cada vez mais. Segundo a Fena Brav, outra entidade que reúne dados sobre a venda de máquinas e equipamentos usados no campo, as aquisições de tratores e colheitadeiras subiram quase 20% no ano passado, quando somaram mais de 67 mil unidades vendidas. Só em dezembro passado foram entregues mais de 6 mil máquinas aos produtores rurais. Aumento de 17% sobre novembro. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, a Abimac, o campo brasileiro, comprou em 2022 mais de 90 bilhões de reais em pedidos de máquinas e implementos de todos os tipos. E aqui no sudoeste do estado de Goiás, aqui em Rio Verde, mordeu pelo menos 10% dessa fatia. A seguir, vocês vão ver a história de um personagem da revenda de máquinas aqui na cidade, para vocês entenderem de onde vieram esses números. Um sobrevoo na concessionária do Jorge, ex-ala de basquete e gerente da loja, e a gente pensa que o estoque está encalhado. Que nada, o Jorge é craque. O cara fechou em toda a região do sudoeste mais de 400 negócios. Em 2021, faturamento de quase 250 milhões de reais. Veio 2022 e as coisas não ficaram boas não, porque foram excelentes, foram mais de 500 negócios concluídos e faturamento superando os 500 milhões de reais. A gente cresceu aí na casa de 20% a 30% com relação a 2021, em 2022. Então, assim, os números da BIMAC condizem com a nossa realidade, com certeza. E a nossa região, ela é uma região bem grande, então a gente pode dizer que temos uma fatia representativa do Brasil e isso condiz com a realidade. De 2021 para 2022 já houve um faturamento maior, expressivo, maior, né? E a gente entende que de 2022 para 2023, em faturamento também, na casa de 10%, pelo menos a gente tende a crescer. Vendas em alta provocam um fenômeno milenar, muito conhecido, na expressão do Johannes, ficar alegre sem saber muito bem por quê. Vende de produções boas nos últimos quatro anos, né? Graças a Deus. E assim, é bom para todo mundo, né? O cliente fica satisfeito, a gente vende e o mercado gira, né? É isso aí. Gente, o sorrisão dele já fala tudo, né? Lembrando que esse é o balanço das vendas em 2022, mas já no mês de janeiro desse ano, houve uma queda de 30% nas vendas de máquinas agrícolas, isso se comparado a janeiro do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. A elevada taxa de juros do mercado seria a principal causa dessa queda. Vamos torcer para o mercado continuar aquecidíssimo. Agora o quadro do Senar Goiás, do Campo à Cidade. Goiás é o 11º produtor de peixe do país. No último ano, a produção alcançou 30,5 toneladas, gente. O melhor número desde 2020. O consumo costuma crescer em média 30%. Isso de fevereiro a abril. Para falar mais sobre as oportunidades de mercado no setor, hoje nós recebemos o Supervisor de Piscicultura do Senar Goiás, o Fabrício Sado. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Fabrício. Bom dia, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa cadeia produtiva. A gente que agradece. Olha, é vantajoso investir em peixe aqui no estado? Como que começa? Então, hoje dentro do nosso estado, a gente tem várias vantagens para poder realmente iniciar a produção de peixes. Uma delas é a questão do grande recurso hídrico que o nosso estado tem, agraciado com vários córregos, rios e reservatórios hidrelétricos, que proporciona a gente trabalhar com diversos sistemas de produção dentro da piscicultura. Além disso, a gente tem a questão do clima, que é propício para um bom resultado produtivo na piscicultura. E temos diversas empresas de insumos dentro do estado que proporcionam realmente o acesso mais fácil ao produtor. Pois é, mas tem desafios? Se tem, quais são os principais? Então, dentro dos principais desafios, nós temos a questão da comercialização. Hoje, apesar de nós termos vários frigoríficos dentro do estado de Goiás, ainda é um entrave para o produtor de realmente ter a certeza se lá no fim do ciclo produtivo, se ele vai conseguir realmente escoar essa produção de forma rápida, se vai ser de forma escalonada ou não. Então, realmente, um grande entrave que a gente tem dentro da piscicultura é realmente a comercialização. Mas a maioria dessa produção, ela fica no estado ou ela vai para fora? A gente tem grande parte que ainda vai para fora do estado de Goiás. Vai para o Nordeste, por exemplo, que é um grande comprador de peixe do estado de Goiás. Agora, como que o Senar auxilia esse produtor que quer entrar nesse mercado? Então, hoje o Senar trabalha em duas principais frentes. Um é a questão da assistência técnica e gerencial na piscicultura, onde o nosso principal objetivo é levar, além da parte técnica, do conhecimento técnico ao produtor, ao pequeno produtor, e inserir tecnologia dentro da atividade, a gente também tem o grande objetivo da parte gerencial. Mostrar para o produtor a forma que ele deve seguir a produção dele e como que ele vai chegar ao fim do seu custo de produção e entender o quilo, quanto que custa o quilo de peixe para ele poder tomar a decisão lá na frente na hora da venda dos seus animais. Ajudando com esse cálculo. Com certeza. Com esse gasto financeiro. Justamente. Está certo, Fabrício. E é só procurar, o site está aí. Procurar o site, procurar o sindicato rural do município para saber os cursos que envolvem a cadeia de piscicultura, que hoje realmente a gente consegue dar um apoio muito forte para o produtor. Que legal. Obrigada, viu, pelas suas informações. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos lá, gente. Vamos investir nesse setor, porque um peixinho é sempre maravilhoso, né? Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, nosso primeiro intervalinho. Daqui a pouco vamos falar sobre as consequências da confirmação do caso de vaca-luca no Brasil. E daqui a pouco tem comida e música. Aquela receitinha de domingo. Olha, eu já vou adiantar que está maravilhosa. E a música é um modão dos bons. Amorou, meu irmão, o seu... Estamos de volta com o Agro Record deste domingo para falar do caso de maior repercussão dessas duas últimas semanas, que é o caso da doença da vaca-luca, que foi identificada no Pará e tem deixado os pecuaristas preocupados. Com a suspensão da venda de carne bovina para a China, os frigoríficos interromperam o abate. Quem vai contar mais é o Paulo Henrique Santos. Renato é agropecuarista e dono de uma transportadora de gado. Hoje, praticamente todas as carretas estão paradas. Ela depende 100% da comercialização de bovinos. E com esse embargo, acaba que trava a China, trava os frigoríficos, os frigoríficos travam os produtores e fica todo mundo esperando ver o que acontece, né? A China suspendeu a importação de carne bovina brasileira depois que foi confirmado um caso de doença da vaca-luca no interior do Pará. Esse é o protocolo entre os dois países. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. De cada 3 quilos vendidos, 2 vão para a China. Por isso, a suspensão da importação fez com que os principais frigoríficos brasileiros interrompessem o abate, o que também deixou preocupados os criadores de gado. E o exame sobre o caso do mal da vaca-luca no Pará, realizado em laboratório de referência no Canadá, confirmou que se trata de uma infecção atípica. O resultado foi divulgado na última quinta-feira. Agora a gente vai entender como que é a transmissão da vaca-luca, que acontece através de carne contaminada. A transmissão acontece através do consumo de carne contaminada. Mas as ocorrências em humanos são raras. A doença é provocada nos animais por um prion, uma partícula proteica infecciosa, e pode ser desenvolvida de duas maneiras. A primeira é por meio da ingestão dos animais de carcaças infectadas. Para que esse contágio não aconteça, a legislação brasileira proíbe o uso de ingredientes de origem animal na alimentação bovina. A segunda, e mais comum, se dá por meio da mutação atípica e espontânea de uma proteína animal. A qualquer sinal da doença, é necessário informar a entidade fiscalizadora sanitária local. A confirmação deve ser feita por exames de laboratórios nacionais e internacionais para verificar qual foi a forma de infecção e qual será o modo de lidar com ela. No caso de infecção atípica, é possível destruir apenas a carcaça infectada. Já no caso clássico da doença, é necessário destruir todo o rebanho. E também quaisquer materiais que possam estar ligados aos bovinos infectados. A enfermidade faz parte das encefalopatias espongiformes transmissíveis, que são doenças neurodegenerativas fatais e tem como característica principal o acúmulo anormal de proteínas no cérebro, o que destrói as células nervosas. Quando ocorre em humanos, costuma afetar as pessoas mais jovens, que possuem rápida deterioração cerebral. Os sintomas costumam ser sensoriais, comportamentais e psiquiátricos. E para falar mais sobre as consequências do caso de vaca louca no Brasil, está aqui com a gente o analista de mercado do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária, o Marcelo Penha. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Vamos falar desse assunto, que enfim, é a repercussão das últimas semanas e as pessoas querem entender, até porque já refletiu no mercado. A rouba do boi já caiu, a carne, inclusive, para o consumidor também sofreu uma queda, os frigoríficos, enfim, a indústria frigorífica pagou, parou de comprar, de abater o boi. O que a gente pode esperar de tudo isso para os últimos dias agora? Como que vai ficar esse cenário? O mercado já foi, como é que você diz, já foi, baixou o preço da carne, isso é muito ruim para o produtor e isso faz com que a imprevisibilidade do setor em relação à produção cause esse impacto negativo. O pecuarista se prepara no decorrer de um longo tempo, no momento de vender a mercadoria, isso chega nesse momento e destrói todo esse planejamento e realização do trabalho dele. Então, isso para o setor foi péssimo, é o terceiro caso que vem a aparecer dessa forma impactante e a gente espera que a gente possa avançar na questão do protocolo para evitar que isso ocorra. Pois é, essa suspensão, ela faz parte de um protocolo que tem que ser seguido, suspensão da exportação. E quanto tempo isso demora para a gente entender esse processo? Tem como remanejar, por exemplo, para o consumo interno ou para outros países ou a demanda não é a mesma da China? O protocolo, ele nasce com toda uma estruturação e base de dados em relação à apuração da doença, porém a gente entende que neste caso a gente precisaria de ter uma confirmação maior para que impeça essa paralisação. Não sei se é possível fazer isso, a gente tem que conversar isso com as instituições envolvidas no processo para que a gente possa entender melhor se tem como avançar e não ter esse prejuízo enorme como nesses três casos aconteciam. No caso do primeiro, 2019, foi em torno de 12 dias, o segundo caso foi em torno de mais ou menos 90 dias e agora a gente está esperando essa resposta, a gente não sabe quando é que vai vir a retomada. Porém, a gente sabe que essa agilidade, ela é possível, basta que a China entenda que isso não traga nenhum prejuízo a ela. E essa carne que a gente trabalhou na produção para exportação é muito difícil a gente absorver isso aqui no mercado interno porque o volume é muito grande. O que a gente precisa fazer, principalmente o produtor, é ter cautela na oferta do gado para o mercado para que não ocorra mais ainda uma queda desse valor. É isso mesmo que eu ia pedir para você falar agora. Qual que é a orientação para esse produtor, para esse pecuarista? Até porque o boi não pode esperar também muito tempo no pasto, né Marcelo? Exato. O ciclo do boi vai depender muito da tecnologia que o pecuarista adota na sua propriedade. Se ele está num processo de muita intensificação, eu acho que ele tem que pisar no freio para poder não ter esse custo alto. E é o custo que vai definir a sua tomada de decisão. Então quem está no comboio no pasto, tem pasto e consegue apenas adotar uma tecnologia menor, como a sal mineral, ele consegue diluir isso aí. Agora quem está com a tecnologia de concentrado e de ração, aí ele tem que rever as tomadas de decisões dentro da propriedade dele. Agora você falou de casos que já vinha acontecendo. Há risco de mais casos porque o mercado responde muito mal a tudo isso, né? Você falou do tempo da outra vez e a gente tem também um tempo já de quase duas semanas desde que aconteceu o caso. Isso pode acontecer de novo? Eu acredito que sim, porque a da geração nervosa, ela acontece. E como o nosso rebanho é acima de 200 milhões de cabeças e a gente tem um país continental, isso a qualquer hora pode acontecer. O que nós temos que lembrar é que nós temos esse caso de um protocolo sanitário no caso da aftose, que agora não está sendo um país livre, sem vacinação. Isso é bom para o status brasileiro e melhora mais ainda a exportação brasileira. A gente pode ver isso em outras doenças. Quem sabe a gente não pode achar um meio termo para que isso não impacte mais o setor. Então é mais difícil de prevenir justamente pelo volume do rebanho? É, e outra, a sintomatologia nervosa, você tem N doenças que pode acontecer na sintomatologia nervosa e até mesmo intoxicação por plantas. Então, assim, a gente tem que entender melhor essa dinâmica, como é que faz essa análise para poder tomar decisão. Agora, falando rapidinho para o consumidor, o que o consumidor pode esperar? Uma diminuição? Eu já percebi na semana, ao longo da semana, uma leve diminuição no preço da carne. Isso já é um reflexo do caso do mal da vaca louca. E até mesmo, o comportamento desse consumidor, ele pode piorar, às vezes, a demanda muito grande? O que a gente tem de reflexo agora não é o caso ainda da vaca louca, mas sim um ciclo pecuário onde a reposição começa a perder o valor. A gente chegou com o bezerra acima de 3 mil, hoje está na faixa de 1.500. E quando isso acontece, começa a ter uma tomada de decisão do produtor em relação à organização desse rebanho para diminuir o custo. E um deles é a venda de animais mais velhos no rebanho e animais com problema de reprodução. E aí, isso joga mais carne no mercado que o abate de fêmeas, que é o descarte. E aí, joga o preço mais para baixo. Então, o ciclo pecuário, determinando em relação à vaca que está sendo vendida, jogou o preço do varejo para baixo. A gente entende que precisa melhorar mais ainda esse preço para que o consumo interno aumenta e equalize essa questão da exportação. Só para a gente encerrar rapidinho, Marcelo, alguns frigoríficos deram férias coletivas. Isso deve voltar em breve? Você tem aí já alguma resposta? É difícil você tomar essa decisão porque a gente não sabe quanto tempo que a China vai voltar. Isso depende agora de uma questão comercial. Tá certo. Muito obrigada, viu, Marcelo, pelas suas informações. Vamos ficar aqui na torcida para que o mercado se regularize. Nós que agradecemos. Obrigada. Você já deve ter notado que o preço das frutas está nas alturas, né, gente? Está bem difícil ter aquela alimentação muito saudável. Maçã, laranja e banana são as que mais subiram. Quem vai contar mais é o Fred Silveira. Nem a banana está mais a preço de banana. Nesse supermercado, a prata, uma das mais baratas, é vendida a quase R$ 8,00 o quilo. O consumidor reclama do preço e com razão. Não, está um absurdo. A gente tem que ir para o telefone e ficar vendo aquelas promoções para comprar, porque está um absurdo os preços. A maior preocupação são com crianças e idosos que precisam consumir as frutas. Como é algo que não tem como tirar 100% do cardápio, o jeito é comprar bem menos. Eu penso no mais pobre que não tem dinheiro para comprar para as crianças, porque as crianças gostam de fruta e precisam de fruta. O quilo da banana maçã chegou a quase R$ 10,00 e já foi pior, segundo um relatório feito pela Companhia Nacional de Abastecimento. No mês de janeiro, a fruta foi a de maior redução de preço, considerando a média das cotações. Esse é um período em que grande parte das frutas estão com valores elevados. Vimos a banana maçã, ela já está vindo de alta, está entre safra, mas com tendência de baixa, mas ainda com valor elevado ainda. Ela chegou aí a R$ 150,00, hoje já está em R$ 105,00, que ainda está muito elevado. Temos também a fruta maçã. Maçã também, ela desde o ano passado tem sido praticado valores elevados, mas também está baixando de preço. Em quase todas as centrais de abastecimento do país, frutas como laranja, mamão e melancia tiveram aumento acentuado, com destaque para melancia, que teve alta na cotação e diminuição na oferta. Aline é dona de um hortifrute. Segundo ela, a alta nos preços das frutas acaba afastando o cliente. As pessoas que procuram ter uma vida mais saudável, fica até mais difícil também, né? Porque não só algumas coisas têm aumentado como fruta, mas verduras também, que não é época, né? Gente, e o campo precisa cada vez mais de profissionais capacitados. É por isso que o AgroRecord sempre traz oportunidades de custos de capacitação para você. Vamos lá, então? Já pega o papel, a caneta ou o celular para anotar? Olha só, tem curso em Goiânia de proteção de nascentes, que será realizado nos dias 13 e 14 de março. Mais informações no Sindicato Rural de Goiânia. O telefone está aí na sua tela, viu? Já em Pontalina, os interessados podem fazer o curso de licenciamento ambiental. Sistema operacional nos dias 10 e 11 de março. Mais informações no Sindicato Rural da cidade e tem o telefone também. E para encerrar, tem o curso de produção artesanal de produtos de limpeza e higiene. Vai ser lá em Jussara, entre 9 e 11 de março. Você pode ligar no telefone do Sindicato Rural que aparece aí na sua tela para saber mais informações e como você pode se inscrever, tudo de graça. A gente agarra uma oportunidade dessa e se insira no mercado do agronegócio. Você sempre vê aqui no Agro Record assuntos relacionados a plantações e criação de animais, não é mesmo? Mas, nessa próxima reportagem, vamos mostrar um item do vestuário do campo, que ganhou as cidades, tá? As passarelas e os armários dos famosos. Ficou curioso? Ó, já tem uma ideia do que seja? Camila vai te contar. Foi-se o tempo em que a bota e a butina eram ligados apenas ao trabalho na roça. Hoje, esses sapatos que ganharam diferentes formatos, tamanho, cor e preço, estão nas passarelas, no mundo da moda. E Goiás concentra grandes fabricantes desse calçado. Essa indústria de bota e butina fica em Goianira, região metropolitana de Goiânia. Aqui, todos os calçados são fabricados em couro legítimo. O couro é um dos produtos mais antigos da humanidade. Existem registros do uso da pele de animais há mais de 5 mil anos. Couro de boi e de animais exóticos. Esse, por exemplo, é de arraia. Esse outro, de elefante. Mas é tudo com certificado. A gente não faz um par sequer. Se a gente não souber a procedência da pele, se a gente não souber da onde ela veio, por quem ela foi feita, não entra na Goiás. Essa matéria-prima é importada. Vem de São Paulo e de vários outros países. E depois que chega, são vários processos até virar o produto final. São quatro etapas. Tem o corte do couro, que é feito com prensa e no laser. Depois daquele recorte, é bordado. Um modelista desenha tudo, joga no computador e as máquinas de costura fazem o trabalho, sozinhas. Agora, entra o trabalho manual de costura e colagem. Por último, o solado e o acabamento. Bota pronta, o par ganha um brilho extra, etiqueta e caixa. A indústria tem quase 20 anos de história e segue hoje com 110 funcionários. Os produtos são vendidos para todos os estados brasileiros e até outros países. É gente que calça com gosto. Um produto feito aqui em Goiás. A gente fabrica em torno de uns 8 mil a 10 mil par mês. Fora também estamos conhecendo. Estamos Chile, nós estamos Argentina, que são compradores. O Paraguai, é comprador assíduo da gente. Essas botas e botinas também vão para as lojas aqui em Goiânia. Essa, que fica na Avenida Castelo Branco, é especializada nesse tipo de calçado. A gente tem desde as botinas mais tradicionais, que é aquela mateira usada na roça, de diferentes tecnologias e acabamentos, que é a botina que todo mundo tem na cabeça quando pensa em botina. Mas, a gente não pode esquecer que a gente tem a botina da construção civil, que é um equipamento de trabalho, um EPI com CA, certificação. Tem essa mesma botina EPI para quem é tratorista, para quem está na agricultura, que é um outro uso dentro do agro. Além de botinas de trabalho também, que já são um pouco mais incrementadas, com o público mais urbano, que é um engenheiro, um arquiteto, alguém que visita a obra, que está em construtora. Uma outra linha, que hoje é a grande campeã de vendas, porque foi descoberta realmente pelo público masculino, é a linha Anatômica, que é um produto bonito, que pode ser usado no dia a dia, com jeans, mas tem uma tecnologia de conforto que nenhum sapato entrega. E ainda, falando desse nosso mercado mais tradicional, a gente tem aqui duas botinas que são sertanejas, mas para públicos muito distintos. A gente tem o sertanejo que é da lida, do trabalho, fazendeiro, praticante de esporte equestre, de laço, mas tem também aquela botina que remete aos anos 90, aos sertanejos que foram para a televisão. A alta procura pelas botas e botinas mostra que o calçado, que se restringia ao mundo country e agregou o estilo urbano, está cada vez mais presente nas produções compartilhadas nas redes sociais, ganhando ainda mais adeptos. Ela sai da fazenda, da roça, da lida, mas que hoje ocupa lugares muito privilegiados, no guarda-roupa de grandes celebridades. E não é só para adultos. O segundo andar da loja é destinado aos bebês e às crianças. A menor numeração da parte infantil aqui da loja é essa aqui, tamanho 14. Dependendo do tamanho do pezinho do bebê, dá até para sair da maternidade trabalhado na bota. A botina, a bota, o coturno, ele passeia aí na sociedade de A a Z, né? Então a gente tem aí motociclistas, a gente tem pessoal que faz hiking, trekking, esportes outdoor, que gosta de ir para uma cachoeira, fazer esse tipo de montanhismo, de caminhada, que tem muitos lugares propícios aqui no estado. A gente tem o pessoal do country, desde o pessoal que trabalha na lida diária, o pessoal que faz a prática equestre. A gente tem a moçada das festas, os festivais sertanejos, que também traz aquele cliente que quer ter uma bota nova para ficar bonito, né? Num show de um grande artista, ou que vai para a balada, né? Uma boate sertaneja no final de semana. E tem o público tradicional, que é aquele que aderiu à botina. Gente, uma bota dessa, né? Dá um estilo único. Eu particularmente adoro. De vez em quando até venho com uma aqui. E que bom que a indústria está muito aquecida e ganhou o coração de todo mundo no Brasil inteiro. Não é só aqui não, viu? Mais um intervalinho aqui no Agro Record. Daqui a pouco a gente vai te ensinar a fazer o controle de pragas e doenças nas plantas usando receita de defensivo caseiro, gente. E totalmente orgânico, tá? E você, quer aprender uma receita tradicional de frango com angu, hein? Então fica ligadinho aqui no Agro Record, porque tem música também, gente. Muito prazer em rever, você está bonita. De volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia aqui hoje. Já vamos falar do mercado agropecuário. A cotação do milho, então, o preço semanal da saca é de 60 quilos. Em Porá, está sendo cotado a R$ 72,00. Montes Claros, R$ 70,80. Variação da semana no estado negativa, 0,3%. Chegou a hora da gente olhar a rouba do boi, que está sendo vendida em Mozarlândia, a R$ 247,50, Goianésia, R$ 235,00. Também teve queda, né? Variação negativa, 0,2%. E agora chegou aquela hora que eu adoro, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. A Gorete, que mora aqui em Goiânia, tem uma galinha de estimação que começou a botar. Ela está com algumas dúvidas. Vamos ver o vídeo que ela mandou pra gente. Essa aqui, essa aqui é a Catarina. Ela só come arroz, ela não come ração. E ela põe em qualquer lugar também, tem isso. Não tem um lugar fixo pra ela pôr. Qualquer lugar, é lugar pra ela pôr. Eu queria saber se é normal. Catarina está bonitona, né? Grandona. Vamos ver, porque além do vídeo, a Gorete também mandou uma pergunta pra gente. Escreveu. Eu tenho uma galinha que põe ovo sem nunca ter acasalado com o galo. Quem vai responder as suas dúvidas é a Juliana Machado, que é doutora em zootecnia pela Universidade Federal de Goiás. Vamos ver o que ela fala. Dona Gorete, é normal a galinha botar ovos sem nunca ter acasalado com o galo. Isso porque a produção dos ovos independe do galo. O acasalamento entre o galo e a galinha é necessário apenas para a produção de ovos férteis, onde esses ovos férteis, após serem incubados, podem dar origem a pintos de um dia. Quanto à dúvida da senhora, da galinha estar botando os ovos em locais distintos, isso está acontecendo provavelmente por não ter um ninho ou porque o ninho está em um local inadequado. Quanto à outra dúvida, da galinha estar se alimentando apenas de arroz, isso é inadequado. Uma vez que o arroz por si só não fornece todos os nutrientes e a energia necessários para atender às exigências da galinha. O ideal é que ela receba uma alimentação balanceada conforme a fase que ela se encontra, ou seja, uma ração para a fase de cria, uma ração para a fase de recria e outra de postura, para que ela possa produzir assim de forma eficiente. Doutora Juliana, muito obrigada pelas suas explicações. Minha querida Gorete, olha, pegue essas dicas da doutora Juliana, alimentação, fazer um local ali para a Catarina, poder botar os ovos e respondida a sua pergunta. Não precisa então do galo, ela está colocando sozinha aí. E se você tem alguma dúvida também, manda para a gente, manda foto. Sabe esses pratos que a gente ensina? Manda que a gente coloca aqui também. E eu já quero agradecer você do YouTube que assiste a gente depois ou que revê as matérias. Muito obrigada pelo carinho, viu? Continua participando que a gente, eu pelo menos, leio uma por uma. Tá? Obrigada pelo carinho. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. As dúvidas mais frequentes que a gente observa no Agro Responde estão relacionadas às doenças e pragas nas plantas, especialmente as cultivadas nos quintais. Por isso a gente preparou uma reportagem agora sobre o uso de defensivos naturais, aqueles orgânicos que não agridem o meio ambiente. Isso pra pequenas plantações. Algumas receitas caseiras são muito eficientes, viu? Já pensou uma horta assim no quintal de casa ou no seu setor? Ah, como seria bom ter uma dessas pertinho, né? E quando o assunto é cultivar, o seu Edmar entende, viu? Desde pequeno, mexe com a agricultura. Mas foi na pandemia que ele resolveu ter o próprio negócio. Ou melhor, a própria produção de hortaliças. Eu já mexia com horta quando era criança e veio a época da pandemia. E como tá a dificuldade mais da construção civil, eu lembrei da horta e falei vou montar uma horta porque a horta não para. E aí eu montei essa horta, foi bom pra nós. Ele vende tudo na região do Jardim Presidente. O povo aqui gosta porque tudo é orgânico. E olha que não é tarefa fácil cuidar de uma horta como essa, sem usar produtos químicos. Opte sempre pelos produtos orgânicos, tanto para o meio ambiente, tanto para a saúde, tanto para a sociedade em geral. E não é difícil ter uma produção dessa, um pouquinho menor, claro, no quintal de casa. É preciso alguns cuidados, assim como o seu Edmar faz. Olhar todos os dias pra ver se não tá tendo praga. Outro segredo é usar defensivos caseiros. O seu Edmar usa apenas um tipo. Mas hoje a gente vai te ensinar alguns pra ter uma produção, ó, bem saudável. O seu Edmar usa aqui o extrato de fumo, que é um excelente repelente, né? Ele faz ali a cura com fumo, faz toda a receita. Mas existem outras alternativas, né? A principal alternativa que eu considero é a cata manual. Ou seja, você acompanhar a sua produção ali uma, duas vezes ao dia. Você acompanhar, ver se tem algum ovo de lagarta, ver se tem alguma lagarta atacando, ver se tem borboletas na área, que é um indicativo de que vai ter algum inseto ali que você pode fazer a cata manual. Então vamos para a primeira receita, para controle de lagartas e pulgões em plantas frutíferas e hortaliças. Os ingredientes são 100 gramas de fumo de corda, 1 litro de álcool, 100 gramas de sabão de coco. Modo de preparo. Misture 100 gramas de fumo em corda cortado em pedacinhos com 1 litro de álcool. Depois junte 100 gramas de sabão de coco e deixe em repouso por dois dias. Para pulverizar as plantas, utilize um copo de produto em 15 litros de água. Agora a receita para defensivo com água e sabão para repelir insetos como pugão, coxonilhas e lagartas. Os ingredientes são 1 kg de sabão de coco ou 5 barras de 200 gramas, 5 litros de água quente e 15 litros de água natural. O modo de preparo. Lacele o sabão e o desmancha em 5 litros de água natural e mais 3 de água quente, mexendo bem. Para aplicar, acrescente mais 15 litros de água. Pulverize imediatamente nas plantas. Mesmo em hortas pequenas, tem gente que ainda usa os defensivos químicos, o que é prejudicial à saúde. Um produto natural vai ser bem melhor para a saúde do que um produto que é utilizado quimicamente. O que acontece é que esses produtos químicos sempre têm um período de carência, sempre têm um manejo adequado e muitas vezes as pessoas não respeitam esse período e acaba que oferecem esses produtos sem utilizar todas as regras e isso com certeza prejudica a saúde de quem vai consumir. O seu Edmar tem paixão pelo que faz, mas ainda tem um sonho que quer realizar. Fazer hortas comunitárias e ensinar outras pessoas os encantos de plantar e cultivar com produtos naturais sem agredir o meio ambiente. Fazer horta, área urbana, área pública, porque cada setor tinha sua horta, ficaria bom. E horta orgânica também, sem defensivo, porque eu já usei muito defensivo na minha infância. Hoje eu não uso mais, eu sei que é prejudicial. Ai gente, que delícia, né? Olhar essa horta bonitinha, bem preparada e saber que ela é saudável. Sabe por quê? Tanto para a nossa saúde, quanto para o meio ambiente. Não agride, não tem nada químico ali. A gente sabe do mal que isso faz para a saúde. Então, esse tipo de horta que é menor, você consegue sim cultivar ali usando produtos naturais. Faz aí na sua casa, me conta depois, tá bom? E um abraço aí para o seu Edmar, que ele é um querido. Chegou a hora mais gostosa do Agro Record. Você vai aprender agora a preparar o famoso frango com angu. Ah, e se tem comida, gente, tem música, vou e dessa vez, ó, moda de viola. Vamos acompanhar. Domingo já é tradicional, né? A gente acorda já pensando naquele almoço gostoso em família. E olha só esse som, olha que delícia de música. Uma melodia, né? Hoje a gente começa esse quadro que é espetacular. Delicioso. Aqui, ó, nessa cozinha. Sabe por quê? Chamou a atenção da gente a quantidade de alimentos que está aqui, ó. Tem carne, tem franguinho. Peraí, vamos até falar. Vamos aqui, então, explicar. Aliás, vamos fazer o seguinte. Eu não vou pedir para ela explicar ainda qual é o cardápio, não. Eu vou mostrar os ingredientes porque tudo indica que vai ser um banquete daqueles, ó. Tem a carne, tem frango, tem quiabo, tem legumes, uma couve ali. Tem uma mistura aqui que eu também não vou falar ainda o que que é, para o pessoal ficar naquele gostinho de daqui a pouco. Tem carne, enfim. E tem uma mulherada aqui também que está, olha, caprichando nesse cardápio. Daqui a pouquinho eu volto aqui para conversar com vocês, mostrar essa receita. Porque agora a gente vem, olha só, conversar com o nosso convidado desse domingo. Só escuta um pouquinho antes da gente apresentar. Olha só. Deu aí para sentir, né? O modão de viola? Marciano Mendes, nosso convidado deste domingo. Ele que vai ter uma conversa com a gente aqui, um bate-papo daqueles de roça mesmo. Aquele bate-papo gostoso com o modão de viola. Pois é. Marciano Mendes, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, trazendo para a gente essa moda de viola. Eu tive o prazer, o orgulho imenso de ter cantado aí quase oito anos ao lado do João Mineiro, ter dado sequência na marca João Mineiro Marciano. E é um repertório que a gente faz por todo o Brasil, né? O pessoal gosta dessas canções. Maíra, são canções que muita gente namorou, muita gente casou, muita gente curtiu. Os anos 80, né? E esse repertório de João Mineiro Marciano está guardadinho no coração. E a gente faz o show, o pessoal canta com a gente. São músicas inesquecíveis, que para mim sempre é um prazer muito grande estar cantando esse repertório. É até bacana o senhor tocar nesse assunto, né? Foram oito anos ao lado do João Mineiro. Como é que foi essa parceria? Como é que foi esse conhecimento? Foi na época que aquela dupla inicial já não estava junto, vocês já se conheciam. E a sua aparência lembra bastante também, né? Do finado marciano. Exatamente. A dupla João Mineiro e Marciano, na verdade, ela veio desde 1956. Quando o João Mineiro montou a primeira dupla, era o João Mineiro e Zé Goiás ainda, né? Em 1956, era uma dupla mais humorística. Depois foi passando... O Zé Goiás teve problema de saúde. Aí o João Mineiro é um outro parceiro. Depois cantou aí uma temporada grande com o nosso grande marciano. Depois veio o Mariano para dar sequência com o João Mineiro. E eu fui cantar com o João Mineiro em 1997. O João Mineiro me convidou para dar sequência na marca João Mineiro e Marciano, porque essa marca pertencia ao João Mineiro, né? E eu, com o maior prazer, fui cantar com ele. Foi maravilhoso. E eu sinto muita falta da segunda voz do João Mineiro, que era uma voz marcante. E o João Mineiro... Eu fui lá em São Paulo, como eu morava aqui em Goiânia na época. Trouxe o João Mineiro para Goiás, porque o povo de Goiás amava demais o João Mineiro. O João Mineiro veio para Goiás, fizemos muitos shows aqui na região. Mas, infelizmente, o João Mineiro começou com problemas de saúde, teve que voltar para São Paulo, fazer tratamento, né? E já se fazem aí agora nesse março, mês de março de 2023. Dia 24 de março, já se completa aí 12 anos do falecimento do meu amigo João Mineiro, que Deus o tenha. Falando nisso, então, quando você chega, sempre são músicas já tradicionais, conhecidas. Vamos mandar uma, então, que o pessoal gosta bastante? Vamos recordar a música que o João Mineiro mais gostava, que é uma música gravada no ano de 1979 para 80, uma composição do Sargento Oliveira, Minha Serenata. Vamos ouvir, vai lá. Olha, a gente chegou aqui na cozinha, o cheiro está bom, pelo menos. Maravilhoso, maravilhoso. A Ana Júlia está aqui participando com a gente também. Exatamente. Vai aqui mostrar como é que está a cozinha junto. Parceiraz com toda a família nos recebendo aqui. Nosso muito obrigado. E filando a boia. E filando a boia. Olha aqui, para o pessoal ver aqui, já tem aqui o quiabo, né? O quiabinho. O quiabinho aqui. Aqui está a couve. Aqui está, daqui a pouquinho, tem o cupim. Eu tenho aqui, capa de filé. O cupim está aqui, já preparadinho, dá uma olhada aqui. É, eu estou vendo aqui que está tudo preparado. Todo mundo aqui vai para a cozinha, né? Agora, olha ali, aquele prato ali, como é que está ficando ali. Gente, chega aqui. Galinha caipira. Chega aqui, olha só. Vou sair aqui para o Hernando mostrar. Isso aqui vai uma galinha caipira tradicional. Tradicional, que é para o nosso almoço aqui na casa do nosso amigo Júnior. Aí aqui tem os legumes, uma calabresinha. Vai ter um anguzinho temperado com quiabinho. E é o nosso almoço de hoje, em homenagem ao nosso Marciano. Então, vem cá, Marciano. Eu quero ver até que ponto você sabe cozinhar. Vem aqui, Marciano. Qual é a sua habilidade com a panela. Tempero aqui está desde seis horas da manhã. Estamos preparando aqui para receber. Mas olha para você ver, aqui tem um açafrão aqui para ela ficar amarelinha, desse jeito. Típico, né? De Goiás, Minas. Exatamente, muito alho. Muito alho, exatamente. Então, vamos deixar o pessoal trabalhar aqui. É um banquete. Eu vou perguntar aqui o seguinte, só o que me chamou a atenção. Esse aqui é o angu. Esse aqui é o angu. Angu é uma receita que muita gente tem até dificuldade, porque tem o ponto certo de fazer. Qual o segredo para esse angu aqui ficar assim, bem suculento com franguinho? Esse angu eu faço assim, é a receita da minha mãe. Eu faço ele temperado com alho, cebola e coloco ele e põe cheiro verde para quem gosta. Quais são os ingredientes? O que já tem nessa mistura aqui? O milho está batido. Aqui é só o milho batido e coado. Aí você frita o alho com a cebola, aí coloca e é só mexer e deixar o ponto que você quer. Tem gente que gosta mais molinho, outros gostam mais assim, mais durinho. E é muito delicioso com galinha caipira. Vamos começar a fazer esse angu? Você acha que dá para a gente já fazer agora? Bora! Não poder te esquecer Quanto te ser numa flor Mal de uma estrela Olha só, a Cláudia chamou a gente porque o angu está quase pronto aqui, né Cláudia? Inclusive está bem cremosinho. É, fica cremosinho assim e ele fica bem... Quem gosta deixa mais consistente, bem. Quem não gosta pode pôr um pouquinho de água. Eu gosto assim, mais consistente. No caso aqui, ele chegou na consistência que é a da... Agora vai cozinhar? Cozinhar. Agora é só esperar ele dar uma cozinhadinha. Porque agora ele chegou na consistência. Agora é só esperar cozinhar um pouquinho. E aí vai estar pronto para a gente? Pronto. Pronto para comer. Tá difícil segurar. Eu estou vendo que ele está aqui esperando a gravação e não sabe se come ou se espera. Exatamente. Nós queremos agradecer de coração esse casal maravilhoso que é o Juninho e a Patrícia. A vocês e a essa equipe da Record. Pessoal 100%. Muito obrigado. E nós estamos aqui com amigos que são verdadeiros amigos. São irmãos. Então nós só temos a agradecer esse momento. Esse prato maravilhoso que foi feito aqui. Eu espero que os amigos, quem teve vontade de aprender, viu lá nos detalhezinhos, né? E vamos preparar uma próxima gravação que eu tenho certeza, né? Que será sucesso total igual a essa. A todos vocês da Record, o nosso muito obrigado. Juninho, Patrícia, muito obrigado a vocês. Um abraço ao amigo Maciano. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal da Record. Obrigado ao meu amigo Robson. Amém. Muito obrigado. Vamos experimentar, gente. Vamos experimentar essa comida maravilhosa. Vamos ver aqui. Vamos ver o Angu. Muito prazer em rever. Eu ainda falo de flores e reclamo o seu nome. Mesmo meus dedos me traem e diz com o seu telefone. Minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Ai, gente, que delícia de moda, de receita. Eu particularmente adoro frango com angu. Hum, tiver uma folhinha também, né? Uma couvezinha ali do lado. Então, nossa, melhor, ó, o quiabinho. Tudo de bom. Tudo de bom. Essa receita de hoje, eu tenho certeza que abriu o seu apetite e também a sua disposição para chamar o pessoal para a sua casa, né? Mas não faz sozinha não, tá? Vamos dividir as tarefas aí. Gente, o Agro Record de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Não esquece que a gente se encontra no próximo domingo, viu? Tenha uma semana abençoada. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.